Bom dia a todos, eu gostaria de se voltar, eu também gostaria, sabe, ser o presidente, de vestir essa coisa como a casa, para que a gente pudesse esplanar e resolver, talvez não resolver, mas principalmente em relação ao Ministério Público e o nosso debate jurídico, porque existe uma tendência já que há algum tempo, já em relação a essa desapropriação da área, a uma inserida definitivamente feita o aterro sanitário. O que é o autólogo? Eu sei que, de todo o nosso efeito, ele gostaria de que esse problema do aterro, do bicho, eu não gosto de ver esse termo de chão, porque eu prefiro um aterro controlado que é, pode fazer a ferro maturou, um aterro sanitário efetivo, porque a ideia dele é fazer o nosso realmente efetivo, e não no variativo, como seria hoje o que nós estamos tentando fazer, o lixo, nesse polichão, o famoso bicho aqui. Se vocês têm ideia, desde o sábado que eu tenho acompanhado, as máquinas já voltaram ao famoso lixão, já começamos a fazer um aterramento, a área que está sendo feita a terra com a ordem, o pai da fábrica, aquela terra já vem pensando onde atrás já começa aqui no lixão, onde já será aterrado todo aquele bicho. E se realmente as máquinas não saírem, como eu falei da doença passada, eu não estou aqui para dar a sobra para ver, entendeu? Se elas permaneceram para ele, e no máximo em 30 dias, esse lixão, ele deixa de existir como lixão, entendeu? Passa a ser um aterro controlado, porque ele já fez a gente parte da minha escola da lei da conta, já a segunda moeda vai ser executada, esse lixo será coberto, e quem ele bate, apariativamente, como está colocado, para quem vive por dois ou três anos, vai ser reduzido para o lixão no princípio. Ele se tem uma preditura bem muito maior do que o lixão, para que a gente consiga um terreno desdividido, para que a gente também possa fazer uma vida sanitária. Eu ainda deixo a sala de dirigir aqui, eu coloquei uma situação que eu acho que, não estou voltando de vocês, aviadores, não é, acho que a missão não é também, não é essa, mas seria muito interessante que se criasse uma comissão da canta aviadora do princípio, para que tentasse localizar no terreno. Eu não acredito muito, nesse terreno que está sendo apropriado, apropriadamente, por meus certos fatores. Os estudos que foram solicitados, não foram efetuados, já houve economia do terreno por construção de casa, feito em poço artesiano, então eu acho que é meio complicado. Então, se nós tirassemos uma comissão, a vontade é que a gente coloca só com muitas condições dos agregadores. para que a gente buscasse encontrar no terreno, tem o caráter, o município, para a gente fazer esse atendimento, eu acho que seria bom demais, porque aí você acaba entrando no juiz, fala ao prefeito, ou vai fazendo isso, até que ela não vai pagar, porque o vici, o município, o caráter, é para ele mandar para o prefeito, é desse graça, que o juiz só carinha, porque o prefeito já colocou a discussão, tem o terreno, ele tem o dinheiro para comprar, comprando o que a gente vai fazer, e a gente tem que colocar no terreno, com esse problema também, e ninguém quer deixar o terreno de ninguém, você vai colocar o que nós fazemos, tem o terreno, você vai colocar o progresso, com o fato de ele que você vai fazer, e a gente não quer. Entendendo que quando se conversa, eu acho que é uma comissão, que é a grande grande, é a grande grande, é a grande grande, seria mais fácil, para a gente conseguir fazer isso, isso é uma ideia que eu deixo aqui, e todas as instituições, você deixa, para responder qualquer pergunta, que é a minha, e você deve trabalhar, e eu tenho que ir para o seu interjão, e eu tenho que ir para o seu interjão, e eu tenho que ir para o seu interjão, e eu tenho que ir para o seu interjão, e eu tenho que ir para o seu interjão, e eu tenho que ir para o seu interjão, e eu tenho que ir para o seu interjão, e eu tenho que ir para o seu interjão, e eu tenho que ir para o seu interjão, e eu tenho que ir para o seu interjão,